Oi, né, gerações? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu queria comentar com vocês uma coisa que hoje, no século 20, né, em pleno 2020, estamos vivendo uma tecnologia muito avançada, né, infelizmente pela questão dessa doença, nós tivemos que nos adaptar. As crianças hoje estudam leite de casa com celulares e eles sabem muito mexer. Então, por que cabe a nós pais, tios, avós, padrinhos nos adaptarmos também? Principalmente quando você passa naquela situação que está naquela angústia, que não sabe o que realmente você tem. Então, qual é o momento que eu peço a você? Vá em busca de uma pessoa, de um profissional, vá conversar, vá dialogar. Muitas vezes as pessoas de casa não entendem, muitas vezes, às vezes também não. Muitas vezes não sabe por que você se fecha, se tranca no seu mundo. Então, é um momento aí de você ir em busca de profissionais, de esclarecimento, até porque muitas vezes a depressão, ela começa do nada. Quando você menos espera, você está num quadro muito agressivo. E a depressão, ela faz com que você se afaste de quem você ama, das pessoas com quem você convive. E eu digo isso porque hoje nós temos tantas coisas boas que está aí para a gente usufruir. Tem muita coisa boa na internet, como tem muita coisa ruim também. E eu digo por experiência própria que uma das coisas que eu não queria, nem procurei saber, era o tal do TikTok. E hoje eu brinco, eu danço, dou risada e me distraio. É uma forma de descontração. Até porque a gente não pode estar andando muito, correndo o risco de se contaminar e contagiar os outros. Então, procure um profissional, porque a gente tem tanta coisa boa. A gente tem um TikTok, a gente tem um Twitter, nós temos um Instagram, nós temos um Facebook. Então, tantas redes sociais que nós temos que podemos usar em prol da nossa saúde. Porque o TikTok é dança, o TikTok. Você pode dançar, então automaticamente você pode fazer tantas coisas com isso. E não é preciso você simplesmente estar vendo ou ouvindo coisas absurdas, outros falando, não. A gente tem que ver que o outro lado da moeda é bom, faz bem sim. A modernidade é boa sim, quando a gente sabe usar para o bem. Então, use isso. Faça da sua vida uma alegria. Escolha músicas que é do seu tempo, que você gosta de ouvir. Aproveite e aprenda. Você vai gostar. Mas, não deixe de viver. Abrace essa nova realidade a qual estamos passando nesses tempos. Nós temos que nos adaptar. Então, beijo para vocês. Então, faça que nem eu. Brinque, sorria muito, porque a nossa vida é tão passagem de apagina. Está só se estraçando também mesmo, né? Na verdade. Então, vamos sorrir. Que a única coisa que Deus nos deu foi a vida. Então, vamos saber e aproveitá-la. Vamos saber e curtir e aproveitá-la o suficiente com as pessoas que a gente ama, que a gente sabe que está com a gente na hora que a gente precisar. Ok? Beijo, meu povo. Até a próxima. Se Deus assim não se permitir, Eliade, querer. Tchau. Tchau. Obrigado.